Você acorda à noite para ir no banheiro? Você levanta da sua cama? Tem o seu sono interrompido para urinar? Nesse vídeo eu vou te falar 10 causas. A causa número 1 é a mais frequente e muito fácil de resolver. E eu vou te falar também quando você deve se preocupar. Você sempre coloca nos comentários aqui. Então, João, aconteceu isso, devo me preocupar? Então, eu já vou te responder e vou falar 3 sinais de alerta que você não pode tolerar, que você não pode aceitar e deve sim se preocupar. Já deixe o seu curtir. Vamos fazer uma meta de 10 mil likes para esse vídeo. Porque dessa maneira o YouTube entende que o conteúdo é relevante e espalha para mais pessoas. São milhões que precisam dessas informações, que têm esse sintoma. E muitas vezes você consegue resolver facilmente. E outras vezes você também precisa saber, porque pode ser um sintoma, um sinal de gravidade. A causa número 10, diabetes. E aqui vale diabetes tipo 1, tipo 2, tipo 3, Lada, Mode, todos os tipos de diabetes. É até mesmo diabetes insípidos, que é um pouco diferente. Você acaba que tem uma alteração no hormônio ADH antidiurético e também vai urinar muito. Mas, nos tipos mais frequentes, no tipo 1 e tipo 2, como acontece isso? Quando o seu açúcar no sangue fica muito elevado, os rins, de uma maneira compensatória, eles tentam eliminar esse açúcar, essas moléculas de glicose. E junto com a glicose, a água sai junto. A molécula de glicose tem um poder osmótico, como nós chamamos no linguajar médico. E, de uma maneira mais fácil de explicar, ela acaba puxando a água junto. Logo, você urina muito, desidrata. Por consequência, vai beber mais líquidos e vai urinar mais ainda. Então, acordar durante o sono para urinar pode ser um sintoma de diabetes. Você sempre tem que investigar. Mesmo que você tenha feito um check-up, os exames de rotina, e eles estavam normais. Por exemplo, você fez há dois meses. Os exames estão em dia. Mesmo assim, você tem que investigar a parte da glicemia, novamente, do açúcar no sangue, porque isso pode aparecer de uma hora para outra, principalmente se for diabetes tipo 1. Tem início súbito. Você não tinha nada, estava tudo normal, mas começou com diabetes. É uma doença autoimune que pode aparecer subitamente. Então, sempre tem que investigar a parte da glicemia. Causa número 9, aqui para os homens, doenças da próstata, hiperplasia prostática benigna, por exemplo, acaba comprimindo a uretra. Você tem dificuldade para urinar e aumenta a frequência urinária. Também é uma causa frequente de despertado noturno para ir ao banheiro. Já que eu falei, número 9 para os homens. Número 8, para as mulheres, que as mulheres conhecem bem, gestação, também é uma causa muito frequente de a mulher ter que acordar durante a noite para ir no banheiro. E aqui eu vou incluir outras causas compressivas. Então, por exemplo, tumores que podem comprimir a bexiga, logo você vai ter que ir mais vezes no banheiro. Eu sempre lembro de uma paciente que tinha um mioma, um tumor no útero que comprimia a bexiga. E o único sintoma que ela apresentava era justamente esse. Acordava durante a noite para ir ao banheiro. Não tinha desconforto abdominal, não tinha dor abdominal. Então, isso motivou ela a procurar ajuda, ter o diagnóstico e se curar. Causa número 7, bexiga hiperativa. O próprio nome já diz quando a bexiga tem uma atividade aumentada. Você vai ter um estímulo maior para ir ao banheiro. Logo, isso vai causar despertar noturno. Pode ser identificado, você pode ter o diagnóstico. Existem medicamentos que resolvem, que melhoram muito. E a sua qualidade de vida aumenta muito. Então, bexiga hiperativa também é uma causa. Causa número 6, enfraquecimento da musculatura pélvica. Quando os músculos da pélvica ficam fracos, você pode perder a capacidade de segurar o xixi. Logo, vai acordar durante a noite para ir ao banheiro. Com o fortalecimento da região pélvica, sem uso de medicamentos, só com fisioterapia e fortalecimento da região, você consegue melhorar, resolver esse tipo de problema. O 5, sequela de AVC, doenças neurológicas, por exemplo. Porque você perde essa comunicação, você perde o controle. A área do cérebro que controlava isso, ela está comprometida. E aí, o que acontece? Você pode acordar durante a noite para ter que ir no banheiro. Você perde essa comunicação. Causa número 4, substâncias diuréticas e medicamentos. Muitas vezes, os diuréticos têm ação de 24 horas. Outras vezes, o médico opta por colocar no período da tarde, a 16 horas ou até mesmo antes de dormir, para proteger você quando ele acha que vale a pena. É melhor você acordar durante a noite para ir ao banheiro do que ter água nos pulmões, por exemplo. Então, é uma troca. E nessa troca, nós acabamos pesando, vendo o que vale mais. Então, pode ser para proteger você, porque a pressão está aumentando muito no período da noite ou porque você retém muitos líquidos. Causa número 3, pode ser o seu padrão. O seu corpo pode ser programado para avisar quando a bexiga tem uma certa quantidade de urina, não necessariamente quando ela está cheia. E eu me incluo nisso. Toda noite eu acordo duas, três, quatro vezes para ir ao banheiro. Se você também é assim, escreve nos comentários ou se você tem uma outra causa, se tratou, se melhorou, se piorou. Escreve aí, deixa o seu relato. Mas desde que eu me conheço por gente, eu acordo toda noite. Eu nem imagino como seria dormir oito, nove horas seguidas. Nunca aconteceu isso na minha vida. Eu sempre acordo várias vezes, esperando o banheiro. É o meu padrão. Você acaba rastreando todas as doenças, não acha nada. E acaba que o organismo da pessoa é programado para avisar um pouquinho antes do tempo. Causa número 2, edema, inchaço nas pernas. Pela força da gravidade, durante o período do dia, você pode acumular líquidos nos membros inferiores. Também chamado de edema, inchaço nas pernas. Quais são as causas de edema? Por exemplo, insuficiência cardíaca, coração fraco, rins fracos, insuficiência renal, hipotireoidismo. E durante a noite, quando você fica deitado, esses líquidos retornam. E para compensar isso, os seus rins acabam eliminando na forma de urina. Então, um mecanismo compensatório. E você consegue resolver isso, não só tratando a causa, como tratar o hipotireoidismo, a insuficiência renal, mas você consegue, antes de deitar, por exemplo, de 7, 8 horas da noite, se você deitar às 10, 11, você fica deitado e eleva os membros inferiores. Isso vai fazer que os seus rins trabalhem um pouco antes e vai evitar que você acorde durante a noite para eliminar esse excesso de líquidos. Então, uma dica importante aqui, só essa dica já valeu o like, se você não deixou ainda, já deixa o seu curtir. E a causa número 1 e mais frequente, ingestão excessiva de líquidos. Tem pessoas que acabam tomando muita água, acabam tomando suco, chá no período da noite e isso faz que você urine muito, também que você acorde para urinar. Às vezes, tem pessoas, por exemplo, que acabam tomando um copo de suco de 300 ml, mais uma sopa, mais um chá. Então, vai acontecer que seus rins vão ter que trabalhar mais e a causa mais frequente, você deve evitar, se isso está acontecendo, evitar ingerir excesso de líquidos, pelo menos em 4 horas antes de você dormir para garantir que não vai acordar durante a noite, porque isso piora muito a sua qualidade de vida. E quando você vai se preocupar, quais são os 3 sinais de alerta? Primeiro, quando é um sintoma novo, isso apareceu de uma hora para a outra, início súbito, diferente de mim, por exemplo, que sempre tive esse sintoma, você nunca teve, de uma hora para a outra, apareceu, então você deve sim se preocupar, deve procurar a causa, porque pode ser uma doença mais grave. Se você tratar no início, como diabetes, por exemplo, você evita as complicações. Segundo sinal de alerta, outros sintomas, qualquer outro sintoma associado, como por exemplo, emagrecimento, queda de cabelo, unhas fracas, dor abdominal, você sempre deve se preocupar. Então, sintomas associados, também são um sinal de alerta. Terceiro sinal de alerta, quando você não sabe a causa. Por exemplo, seu médico prescreveu um diurético para você tomar durante a noite e você está acordando para ir ao banheiro. Ou, quando você ingeriu muitos líquidos antes de dormir e acabou acordando, você já sabe a causa. Agora, quando você não consegue atribuir esse sintoma a nenhuma causa, também é um sinal de alerta e sempre deve ser pesquisado, investigado. não esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações. Agora, eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre os 6 alimentos proibidos para quem tem gordura no fígado e também os 5 alimentos que você deve consumir que melhoram a estetose hepática, o fígado gorduroso. Não deixa de assistir. É esse vídeo aqui. Um abraço! Tchau!